A Rádio ITVNK está aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na cobertura das comemorações do centenário da imigração de Ocaiama no Brasil. Vamos entrar e mostrar as comemorações desse centenário. Vamos lá! A Associação Ocaiama Kenjinkai comemorou com notável brilho o centenário da chegada de seus imigrantes ao Brasil. As principais lideranças daquela província japonesa prestigiaram o evento comemorativo. E merecidas homenagens aos que se dedicaram ao desenvolvimento da associação, das pessoas idosas. Isso era um merecido registro, uma homenagem mais do que justa. Com certeza. Nós não podemos esquecer dos bravos pioneiros que aqui lutaram, sofreram e venceram com muito sacrifício. E com meus pais que praticamente não tiveram quase nada, mas pelo menos legou para nós o estudo, que é muito importante. E graças ao estudo, então nós conseguimos também sobressair dentro da sociedade. Então nós devemos muito, muito e não devemos esquecer jamais essas pessoas que sacrificaram por nós. O governador de Ocaiama destacou a importância do trabalho dos imigrantes em terras brasileiras, prometendo fortalecer os laços de amizade Brasil-Japão. Agora, eu gostaria que lhe contasse um pouquinho da história dessa imigração de Ocaiama, amigo Sam. E qual é o fato mais importante dessa imigração aqui no Brasil? O que é o fato mais importante dessa imigração de Ocaiama? Salmo de Ocaiama. Há 100 anos. Mas após a guerra mundial, quem veio primeiro para o Brasil foi da província do Ocaiama. Cerca de 40 mil niquês descendentes de Uakayama vivem no Brasil Os laços que unem os originários da província são fortemente integrados aqui e em vários países do mundo Eu queria saber do Kashirata-san, amigo, sobre a entidade na Federação Internacional de Uakayama E quais são os objetivos, o que ela faz? O que é o objetivo do brasileiro? Príncipe Arnaz Satt-Lite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a mudança de regiões entre os regiões. E agora, eu sou a vice-presidente de 10 anos. Já o décimo ano, ele está no diretor-presidente da fundação. E a minha primeira vez, eu sou a vice-presidente. Antes dele, ele era o governador. Então, antigamente, ele era governador só para ir dentro do Japão, né? E agora, ele está internacionalmente trabalhando, né? O cerimonial comemorativo incluiu várias homenagens aos pioneiros, autoridades e idosos, seguindo-se um almoço festivo no local. Eu gostaria de perguntar, amigo, quais são os laços mais importantes que eles mantêm com os descendentes de Ocaiama aqui no Brasil? Ocaiama-u-lo, o ocaiama-u-lo e o nosso artista, que é o seu絆o? Ocaiama-u-lo, a diversão e mais importantes. Então, o caia-u-lo, é tudo o fio que a gente tem? Todos os países são imigrantes, do ocaiama-u. E o cria-u-lo, é cada um dos países que vivem no Brasil. E o cria-u. Cria-u-lo, é cada um dos países que vivem no Brasil. E o cria-u, é cada um dos países que vivem no Brasil. Então, foi uma cerimônia bonita, que dá a impressão dele nessas comemorações dos 100 anos da província de Wacayama. A TV Nikkei marabeniza a Associação Wacayama Kenjinkai do Brasil pelo brilho das festividades do centenário. E até a próxima!